Mas depois de vires do primeiro livro autobiográfico, que é quando eu era pequenina, aliás que foi um livro, é um livro que eu aconselho a leitura até porque para as pessoas perceberem que país era este antes de 74 e portanto não há muito tempo. Este país era o nosso país da infância e da adolescência. Tu, quando partes para este livro, sabias que necessariamente terias que ir mexer em coisas que estavam guardadas no fundo da gaveta da memória? Como sempre, não pensei nisso, não, não, comecei a escrever E peças a escrever, como a partir logo desta frase, o amor é uma invenção dos pobres? Sim, os três títulos foram feitos por mim e este título era o que eu queria dissertar sobre o que é o amor barra casamento. Que é uma coisa que surge em finais do século XIX, não é? Exatamente. O casamento com o amor, o casamento era um negócio antigo. A provocação é dizer-se que o amor é uma invenção dos pobres. Não é nem dos pobres nem dos ricos, mas é uma invenção já de uma sociedade que tem excedente. Isto é, as pessoas quando vivem no limite da pobreza, no início de uma classe média incipiente, obviamente não há a questão do amor, do casamento por amor, há a questão da necessidade. Os ricos para aumentarem as terras, os pobres para sobreviverem. Os ricos eram uma questão de património. Exatamente. Portanto, vem mais tarde a noção de casamento, de companheiro, de festa, isso tudo. Portanto, essa foi uma provocação e parti daí para escrever e dissertar exatamente sobre a minha opinião. E depois tinha pensado, portanto, olhar com um olhar sociológico sobre o tempo e evolução do tempo e assim fiz na primeira parte do livro e depois cheguei à conclusão que... Depois encalhaste. Encalhei. Encalhei e quando comecei a olhar para aquela que eu fui nesses anos, pensei, isto tem que ter um princípio meio e fim e devagarinho cheguei àquele momento em que tinha que ser... que dizer aquilo que tinha passado. E não foi só difícil partilhar isto com as pessoas todas, foi difícil sabendo que ninguém sabia. Isto é, a minha família não sabia, as pessoas que eu amo não sabiam. Portanto, escrever isto significava vários passos. era escrever e depois falar disto aos meus filhos, ao Francisco, com quem partilha a vida há 27 anos. A primeira pessoa a saber foi o meu editor, claro, foi o Rui. E depois, a partir daí, isto é, quase dois anos depois de começar a escrever o livro, e depois te chegava à conclusão que não havia hipótese nenhuma de não... De escapar. De escapar. Não só ao fim do meu casamento, que também é difícil, este livro está cheio de momentos muito, muito difíceis. Claro que acabei de ver a tua entrevista. E se tu disseres comparado com isto, o que é que é a minha vida? São outras dores. São outras dores, mas sabes que... E daí, quando eu perdi, quando eu não me lembrei de escrever aquilo que assisti com o meu filho António, que depois podemos falar, percebi que no meu subconsciente eu nem sequer queria pensar nisso. Perante isto tudo há coisas bem piores. Só que eu acho que cada pessoa é a sua história. E esta é a tua verdade. Esta é a minha verdade. As pessoas olham para mim e elogiam-me quase sempre que eu sou uma pessoa tão forte, tão determinada, tão tudo, e eu não sou isso. Eu posso ter conseguido sobreviver através disso, mas dentro de mim eu sou uma pessoa extremamente insegura e sem autoestima. Só que acho que as pessoas que me rodeiam, ponto número um, não têm nunca que padecer dos meus males e da falta de saúde que tenho e muitas vezes vou trabalhar em condições, e já fui muito pior, em condições terríveis, mas tenho que ir. Mas então... Para quem é que eu sou um, não têm nunca que a pessoa que me rodeia, mas tenho que ir.